Fala meus putos, aqui no meu nome pra vocês, é o SMzinho, bem-vindos ao vlog do Imundo Azul. Antes a gente fala merdas porque é o que tem pra hoje, então meus putos, eu tô aqui de gorro no meio do carro, no meio da estrada, tá todo mundo me vendo, achando que eu sou um imbecil, porque é meio difícil você ver alguém num calor do caralho numa época que não é de Natal usando a pica de um gorro, né? Então, tamo aí, um quadro novo que eu quero trazer aqui pro Imundo Azul, que na verdade seria uma tentativa de aumentar a frequência de vídeos aqui no canal. Por exemplo, agora, meio-dia, eu estou indo pro treino de jiu-jitsu e leva um tempo considerável pra poder chegar lá. Então, nesse tempo eu ficava ouvindo música, ficava pensando em algumas coisas, até gravar, tá ligado? Aí eu ficava, porra, tem que gravar, eu vou gravar um bagulho em casa mais tarde. Aí, tipo, acabava não gravando porque eu chego em casa muito tarde, às vezes as ideias não chegam até lá, às vezes as ideias passam e eu deixo pra lá. Ou seja, seria uma tentativa de tentar deixar o canal um pouco mais ativo e é isso aí. Vamos ver até como é que vai ser. Eu tô gravando pelo meu próprio telefone, caso haja a necessidade, caso haja não, vai haver a necessidade de mudar de equipamentos e assim vai pra melhorar a qualidade do bagulho. Não sei como é que tá sendo essa porra desse lado, eu fiz um teste, tô usando a porra de um gorro, tô de camisa, porque eu tô no trabalho, tô indo pro meu horário de almoço e com o horário de treino agora. Então, eu gostaria de falar a respeito daquela nova, dessa nova treta que tá rolando no YouTube, que é o Advertise Friendly, que seria os vídeos amigáveis, os vídeos familiares que poderiam conter anúncios, né? Então, vocês podem ver que eu não vou olhar pra câmera o tempo inteiro porque eu olho pra câmera ou olho pro trânsito. Porque vai aparecer um imbecil que quer morrer, a gente tem que ter uma peste de uma atenção mais rigorosa. Então, recentemente rolou uma treta do Wall Street Journal com a bosta do YouTube, né? E os caras fizeram reportagens fraudulentas, photoshoparam meio mundo de vídeos racistas e vídeos nada a ver, que continham anúncios. Ou seja, os vídeos que... Teve gente que provou vários vídeos gringos, eu vi e o pessoal comentando a respeito, que meio mundo de vídeo de... Que não foi monetizado, que perdeu a monetização no ato da sua publicação, ele tava sem o anúncio, tá ligado? Não tinha monetização lá. O cara mostrou os relatórios a porra toda e... Wall Street Journal, porque tá perdendo receita, a galera tá saindo e assim vai. Realmente não tava como... Não tava como manter o faturamento, né? Então a galera tava saindo, porque a nova mídia agora é digital, na verdade, né? A gente tá querendo... Nós, como temos acesso à internet, a gente tá tendo um momento de escolher o que a gente vai ver sem precisar pagar. Ou seja, aí lógico que caem as assinaturas dos jornais e entre outros, né? A galera fica meio bolada. Tô passando por a porra de ônibus aqui, espero que a galera... Deixa eu ver se tem alguém me olhando, velho. Tem, uma vagabona me olhou com uma cara meio estranha. Mas foda-se. Então, tem essa queda e aí a galera tá bolada. Tanto é que fuderam o PewDiePie, eu tentaram, não vi em relação ao PewDiePie, mas tô falando mais em relação às outras coisas. Então, temos agora... Muitos anunciantes saíram da porra do YouTube. Ou seja, dinheiro menos pra galera. Então, por isso que vieram tanto com essa política que já tentaram impor do Advertising Friendly, que muita gente vai tomar no cu. Por exemplo, eu, que sou um cara que faz vídeo de videogame, eu nunca ganhei, não vou dizer que eu ganhei dinheiro com o YouTube. Eu ganhei um pouquinho, eu micharia, que dá pro cara comprar um jogo, uma besteirinha, pra ajudar o canal. Porque se eu for tentar gastar comigo, eu tô fudido. Não vou gastar com porra nenhuma. Mas com outras pessoas se fuderam, tá ligado? Aí, a questão é... A gente não pode falar palavrão nos vídeos, né? Se falar palavrão, a gente perde a monetização. Ou seja, vai ser um trabalho... Ai, deu merda aí, viu? Alguém bateu, subiu a calçada, hein? Como é que os caras conseguem fazer isso, velho? Aí sim, não é protesto mesmo. Não, não teve um cara que subiu a calçada, velho. Foda-se. Então, como é que a gente vai fazer um vídeo sem falar palavrão, tá ligado? Tipo, é instintivo da galera. Por exemplo, eu sou um cara que xinga, eu gosto de me expressar. Eu não quero ser controlado, tá ligado? Eu não quero ser limitado, meu irmão. O YouTube já chegou... Foi uma plataforma que permite que nós, criadores de conteúdo, podemos nos expressar da maneira que nos convir, tá ligado? Lógico que a gente tem que seguir algumas diretrizes, evitar de falar de racismo, de coisas que sejam nocivas para o ambiente, né? Discurso de ódio também. Aí a gente já sabe que não tem monetização. Tanto é que o vídeo atrasado do Enem não foi monetizado. Aliás, ele foi monetizado, mas ele perdeu a monetização. Mas também eu não estou contando com os ganhos do canal do Imundo Azul, porque eu posto o vídeo aqui de vez em quando, né? Então, o canal que me rendia legal... 200 contos, 300 contos por mês era o de gameplay, né? Que possivelmente eu já vi uma queda muito brusca de receita ali no tempo que eu pesquisei, mas é assim mesmo. Então, a gente fugiu da TV aberta de ver merda, de ver o pessoal falando bosta para a gente vir para o YouTube, que é um lugar onde a gente escolhe o que quer, tá ligado? A gente não pode reclamar que o YouTube é ruim, que esse cara só faz bosta. Não, ele não só faz bosta. Ele só faz bosta para você que não curta o conteúdo do cara, tá ligado? Porque existe aquele detalhe. O YouTube é um mercado de trabalho. Cada um vende o seu produto. Eu vendo o meu, o fulano vendo o dele, tá ligado? E assim vai. O cliente que escolhe o que quer. Você, inscrito, você, o telespectador, você vai escolher o que você quer assistir e o YouTube não impõe você. Por exemplo, nove horas da noite, na Globo, tá passando a novela. Ou você assiste a novela, ou você não assiste. No YouTube não, você escolhe o que é assistir. Se tem Minecraft, um filho da puta botando a faca quente no cu, outro cara tomando banho da moeba, é a opção sua, velho. É a opção sexual, totalmente sua. Então, o problema todo, eu não sei, acho que eu perdi o foco do vídeo, mas foda-se. O problema todo é com essa parada nova do Advertise Friendly, que seria um conteúdo para você ver em família, caralho, tem a bretis ali, velho. É, não, é polícia militar mesmo, foda-se. Então, tem um... Porra, fiquei tão nervoso agora com a polícia, pensei que eu ia ser mutado do malacar. A galera está me vendo ali, a galera vai achar que eu sou doido. Espera aí, velho. É, amiga, a galera tem que ser na baixa, velho, na baixa. Já ultrapassei o carro aqui, o cara já volta com o gorro na manha, vai ficar sempre no esquema, hein? Não pode vacilar, não pode ser mutado. Já não tem dinheiro para pagar as contas direito. O YouTube fodeu no esquema e fodeu. Então, é um conteúdo que você tem que ver com a sua família, mas quem no mundo vai chamar um parente para assistir um vídeo no YouTube? Vó, vem cá que vai começar o gameplay! Porra, vai tomar no cu, meu irmão. Isso é escroto pra caralho. O YouTube não tem cunhão suficiente para chegar na galera que põe os anúncios para dizer, olha, esses dados que o pessoal fez na reportagem é totalmente errado. Isso aí é fraudulento. Isso aí é fraude. Isso aí não existe. Eu tenho relatório aqui. O cara tem que ter cunhão, velho. A plataforma vai perder com isso. Não só a plataforma, velho, não só a plataforma, mas os criadores de conteúdos que vão ficar sem receber. Imagina só você trabalhar sem receber. Você trabalha o mês todinho para receber cinquenta reais. Que do caralho. Isso aqui nem é policial, não. Que do caralho você receber cinquenta reais para ter trabalhado o mês inteiro, velho. Porra, no final do mês o cara fica, meu irmão, não está valendo mais a pena a gente fazer isso aqui. Ou o cara se adapta para a nova plataforma, para o novo conteúdo, ou o seu conteúdo vai ter que parar. Por exemplo, eu não posso me adequar. Eu não consigo. Eu sou um cara verdadeiro. Eu não vou querer chegar e fazer um vídeo ora bolas. Que menino mais sapeca. Este cara é muito babalhão. Porra, eu sou algum retardado por acaso? Eu sou algum imbecil? Não, velho. Então o YouTube tem que filtrar muito, velho, porque o YouTube é uma plataforma que tem muitas pessoas que assistem. Não é só criança que assiste com papai, mamãe, galinha pintadinha, não, velho. Existe eu que assisto, você que tem seu dezesseis, vinte, trinta anos, que quer ver um cara que você se identifica, que fale linguagem do mesmo nível que você fala, tá ligado? Ou até diferentes para você aprender vocabulário novo. Por exemplo, eu invento cada bosta aí que nem eu mesmo entendo como é que eu invento. E assim vai. Ou seja, o YouTube está querendo boicotar a galera e com isso ele vai sofrer. Lógico. Opa, caiu, não cai, a merda não cai, brincadeira. É, essa porra flutuou. Porra, vai tomar no cu, o bagulho cortou ali, o bagulho caiu, a porra deu um buraco. Então o bagulho vai ser boicotado, tá ligado? Não tá boicotando a galera, velho. Eu perdi o raciocínio, porra, vai se fuder. Então como tá sendo boicotada a galera, a galera vai ficar, se sentir com a agida, porra. Eu não sei, nunca usei essa palavra na minha vida, não sei nem se tá certo, velho. Mas vamos lá. Então, a gente imagina só você tá na dúvida de assistir a novela ou o YouTube. Aí você fala, porra, eu vou assistir o YouTube, mas o YouTube tá tão bosta quanto a novela. Eu devo filmar assim, porque assim eu consigo montar o screen, velho. É assim mesmo. Porra, vai tomar no cu, porque o lado que fica o telefone tem que ficar do... Porra, essa merda, porque o botão de travar este caralho fica batendo ali, eu tenho que deixar de uma maneira que eu consiga me ver. Aqui, aqui eu não consigo me ver, agora do outro lado eu consigo. Vou ficar apunhetando essa porra desse telefone pra sempre. Agora vai ficar assim mesmo, essa porra, vai tomar no cu. Então é isso aí, velho. A gente tá fudido. Espero que o YouTube tenha, a galera do YouTube tenha cunhão. Calma. Tenha cunhão o suficiente pra chegar e dizer que tudo isso que tá acontecendo são acusações falsas e não tem nada a ver com a realidade. infelizmente nós estamos a mercer. Tem muita gente que vive do YouTube, que procura um meio de viver por aqui. Mas serão prejudicados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e perdão se eu perdi o foco em algumas coisas, eu acabei falando merda, mas foda-se. Então, amigas, fico no aguardo de vocês pra saber como é que foi essa experiência de gravar no carro. A gente não sei o nome desse quadro, não sei como é que vai ser. Eu pretendo, se der certo, se vingar futuramente, eu pretendo já fazer alguns vídeos com uns amigos meus que têm um pensamento muito bom, que são tão radicais quanto eu, pra gente trocar umas ideias, falar sobre algumas merdas por aí, pra tentar, pelo menos, botar um conteúdo a mais nesta merda. já que fodeu de um lado, vamos tentar desfoder, né, velho? Vamos tentar desfoder o bagulho. E aquele velho, aquele velho abraço, fui!